Olá meu amigo, olá minha amiga, está no ar mais uma edição do nosso podcast É de Lei, esse podcast que é preparado com muito carinho para você, você que é da comunidade jurídica, você que é da sociedade em geral, quer compreender com facilidade os efeitos da lei na nossa atuação, no nosso dia a dia, na hora que a gente deita, na hora que a gente levanta, tudo tem a ver com a lei. E hoje eu toquei com o meu amigo e irmão, Bruno Torres. Bruno, seja muito bem-vindo, viu? Diego, muito obrigado aí pelas felicitações e o desejo de um bom dia. E você, espectador do Edlei, é um programa que tenta fazer essa descomplicação da linguagem jurídica tornando mais de fácil acesso a você, operador de direitos, estudante, né? O cidadão que tem a curiosidade de acessar temas que muitas vezes, até pela linguagem, ou pela dificuldade de acesso à informação, acaba que se sente até desprestigiado, né? De consumir esse tipo de conteúdo. Então, nossa intenção do Edlei, como sempre bem destacado aqui por Breno, quando está aqui com a gente nessa bancada, é de descomplicar a lei. E hoje, mais do que nunca, estamos aqui com Adriana Manta. Ela que é juíza do trabalho, né? Também... Currículo Vasco. Currículo Vasco, que a gente está até nos bastidores discutindo aqui. Então, Diego, é saudar a nossa convidada e deixá-la a apresentação para a própria convidada, que eu acho que é o melhor a ser feito. Faça as honras, então, da sua própria apresentação, por favor. Exatamente. Olá a todas as pessoas que estão aí, do outro lado da telinha, nos vendo, nos escutando. Olá, Diego. Olá, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Eu acho muito bacana esse projeto, essa ideia central que vocês trazem, né? De descomplicar o direito, de trazer para a população que o direito é nosso. O direito é do povo e para o povo, né? Então, para a gente ter essa aproximação, é preciso que a gente acesse uma linguagem acessível, fácil e descomplicada. Bom, eu sou a Adriana, como vocês falaram. Estou juíza do trabalho desde 2007, aqui no TRT da 5ª Região. E, para me apresentar, eu não vou falar daquele currículo que vocês disseram, porque está cursando mestrado, está em comitê do CNJ, está em comitê do CSJ TNAM. Vou falar que eu sou mãe de dois rapazezinhos, o Arthur e o Heitor. E aprendiz de surfista. Fantástico. É uma pessoa curiosa. Mas horas vagas tem horas. Não tem horas vagas. Tudo é questão de prioridade. Tudo é questão de prioridade. Então, eu acho que a minha Ana curiosa, uma pessoa que gosta de estudar e que me coloca nessa condição de aprendizado, enfim, de aprendizado eterno. Então, eu acho que isso aí define melhor do que qualquer currículo. Uma coisa maravilhosa que ela falou, essa apresentação dela, extra direito, que diz muito sobre a Adriana, inclusive. Eu vou começar relatando um caso que eu nunca tive a oportunidade de lhe contar. Algo que aconteceu e que, de fato, essa cena talvez você nem lembre. Uma certa feita eu fui fazer uma audiência lá na Justiça do Trabalho. Você estava presidindo a sessão de audiência, a pauta. Conduzindo. Jamais presidindo. É, conduzindo a pauta. E naquela oportunidade lá, por algum motivo que eu não sei qual, você estava sem o secretário. Com certeza um imprevisto aconteceu, né? E o que acontece nessas horas? Ou o juiz pega algum outro servidor para auxiliar, ou então suspende a pauta porque não tem condição de fazer sozinha. Perfeito. E uma cena me marcou muito, Brunão, que a Adriana, ela simplesmente assumiu todas as funções e ela sentava numa cadeira para fazer o pregão, levantava e ia para a cadeira para conduzir a audiência, fazia audiência, reduzia termos, os depoimentos, fazendo tudo, absolutamente tudo. E aí eu fiquei refletindo, né? Quando eu soube que ela vinha para cá, eu falei, como essa cena, ela tem muitas camadas, né? Fala muito essa cena sobre você, porque primeiro a questão da juventude, de uma pessoa jovem ser aguerrida, uma pessoa jovem proativa, batalhadora, com muitas funções. Uma outra coisa, a questão da representatividade feminina, a força da mulher, o quanto a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu tenho que reconhecer, se fosse um homem, certamente não faria o que você fez. Fazer eu não consigo fazer. Não faria o que você fez. Não, metade dessas atividades. Certamente eu não faria, né? Conduzir a audiência, é... Fazia tudo. Digitar a ata, fazer o pregão. Não, minha cabeça agida, se eu for uma coisa, eu consigo fazer aquela coisa. Acho que todo homem é assim, né? Todo homem é assim. Não sei se você lembra desse dia, ou se isso aconteceu outras vezes. Já aconteceu mais de uma vez. Não, já aconteceu mais de uma vez. Talvez não lembre especificamente esse momento, mas já aconteceu mais de uma vez. Em situações específicas, por exemplo, a gente já trabalhei com a secretária de audiência que estava grávida, precisava dar umas pausas um pouco maiores, inclusive porque sentia dores. Então aí eu falava, deixava ela bem tranquila, olha, vai, eu fico aqui, fico o tempo que você precisar. Então tinha essas pausas durante, como já aconteceu mesmo de ter uma ausência. E quando a gente desfalca, a gente tira uma outra pessoa que tem um preparo específico, na verdade, para lidar com o programa de audiência, que é o áudio. Então a gente só tem normalmente duas ou três pessoas que dominam esse programa. E eu aprendi a mexer nesse programa, inclusive, porque eu achava necessário, já que eu trabalho com audiência ali o tempo inteiro. Então, assim, a gente desfalca a secretaria. Às vezes aquela pessoa que a substitui, a secretária de audiência não está lá. E o normal, o ideal, não é o ideal, o normal, o corriqueiro, é adiar mesmo a pauta de audiências. Mas eu sempre evito, ao máximo, adiar uma pauta de audiências, porque eu fico pensando que a pessoa já dispôs de um dia do trabalho dela. Não eu ou vocês, que a gente faz isso todos os dias, é o nosso trabalho, né? É, exato. Então, para nós ter uma audiência a mais, uma audiência a menos, é ok, é o nosso trabalho. Exato. Pode até te chatear, o advagado, ah, eu podia estar fazendo um prazo e tal, estou aqui, adiou. Mas para aquela pessoa que teve que se expor no atual trabalho, de falar, olha, eu estou indo na justiça e o senhor pode me liberar, mesmo tendo atestado de comparecimento, uma certificação de que estava naquele lugar, é uma exposição, seja na condição de parte, seja na condição de testemunha. Então, essa pessoa teria que levar essa ausência ao serviço mais uma vez. A gente sabe que a justiça do trabalho, na grande maioria das vezes, é a justiça das pessoas que se encontram sem trabalho e se encontram em uma situação de calote. É, ou seja, não receberam sequer as verbas recisórias. O nosso, ainda é, o nosso grosso de ações é a ausência do básico. É, exato. Que é a ausência do pagamento das verbas recisórias. E a ausência, inclusive, do acesso ao seguro-desemprego. É, que às vezes ainda não conseguiam sacar uma FGTS, não conseguiam acessar o seguro-desemprego. E pra aquela pessoa, 10, 12 reais do transporte, era 10, 12 reais do pão dos filhos. É, exato. Né? Então, assim, se eu puder não adiar uma audiência, uma pauta inteira de audiências, porque a gente pensa, às vezes é uma audiência só, ok, mas uma pauta de 10, 12 audiências, fatalmente, eu tiraria 10, 12 reais da mesa de uma família. Uma família, exato. E eu podia estar ali fazendo aquilo, é só, pra mim é algo simples, eu posso fazer, eu faço. E é uma surpresa agora do nosso estúdio, entendeu? Ele que tava, ele que tava, exatamente, ele que tava aí cheio de compromissos hoje em tarde, fez o possível e impossível pra estar aqui. Então, eu queria que você nos ajudasse aqui na bancada também, Breno. Chega aqui pro nosso podcast. É, é membro permanente da nossa bancada. É um membro permanente da nossa bancada, então, assim... Já vi que estou com moral. Tá vendo? Muita, muita moral, muita moral. Foi muito importante pra estar aqui com você hoje. Com pessoas muito importantes, nós três, né? Exatamente. Exatamente. Seja bem-vindo, Breno, à bancada aí. Adriana já começou essa enriquecedora entrevista aqui conosco no podcast. Enfim. Então, Adriana, só dando continuidade aqui às perguntas, né? Agora com a presença ilustre do nosso amigo Breno. Em relação, voltando um pouco mais aí à questão da dinâmica da justiça do trabalho, né? Eu sei que você tem muito cuidado com a pauta muito relevante da sociedade que é em relação às perspectivas de gênero, né? Então, como é que a justiça do trabalho, bem como a atividade judicante, bem como os próprios tribunais superiores, eles vêm conduzindo, eles vêm entendendo acerca dessa matéria? O que é que tem influenciado, impactado no dia a dia do magistrado, essas questões? Tá. Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que é bem relevante da gente, talvez, esclarecer, é que a justiça do trabalho, para além da perspectiva de gênero, né? Que o CNJ já entende como uma diretriz, e essa diretriz decorre também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não foi algo que o CNJ criou. Então, é uma diretriz que vem de um controle de convencionalidade, ou seja, veio de lá de fora dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas, o CNJ criou esse protocolo, tem o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e a justiça do trabalho, eu posso adiantar, porque, assim, ainda não está pronto, mas a gente já tem algumas, já tem portaria oficializando o grupo de trabalho, a gente já teve uma audiência pública para fomentar os estudos acerca desse novo instrumento. A justiça do trabalho, o TST, está criando uma ampliação dessa ideia da perspectiva. Não é apenas a perspectiva de gênero que tem que impactar para quem lida com tanta diversidade social. Então, a justiça do trabalho está elaborando um protocolo voltado para atuação e julgamento em perspectiva antidiscriminatória e inclusiva, em perspectiva das infâncias, ou seja, também pensar no combate ao trabalho infantil, e também abarcando a perspectiva do trabalho em condições análogas à escravidão. Então, está ampliando toda essa ideia. Mas, passando, voltando o passinho atrás, para a gente virar uma perspectiva de gênero, o que nós temos? Nós temos um direito brasileiro, que a gente sabe que tem uma cultura mais positivista e uma ideia de uma prevalência da lei, da legislação ordinária. Eu brinco que, no Brasil, a gente tem um fenômeno que não é a lei que é interpretada à luz da Constituição, é a Constituição que é interpretada à luz da lei ordinária. É quase que, basicamente, esse fenômeno. E a gente tem uma movimentação hoje que vem a partir de algumas condenações de alguns estados, inclusive do Estado brasileiro, em algumas demandas perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, eu citaria duas em que isso aparece com a maior prevalência, que seria o caso da fábrica, da explosão de fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, que é um caso, inclusive, daqui da Bahia, e o caso da Márcia Barbosa, que não o caso da Márcia Barbosa, inclusive a Corte fala expressamente na necessidade do Brasil adotar perspectiva de gênero nas investigações e nos processos judiciais, na atuação judicial. Então, a partir daí, e a partir de outros precedentes internacionais, o CNJ vem com esse instrumento, que é um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Na verdade, ele abarca toda a atuação jurisdicional, embora leve o nome de julgamento, e ele passa a balizar a atuação da magistratura. E quer dizer o quê? Ah, todas são agora, de todas as mulheres serão procedentes, inclusive na Justiça do Trabalho. Não, não é bem assim. Primeiro, para mim, Adriana, que eu acho que isso está muito presente no protocolo, justiça, quem chega ao judiciário, o pessoal fala que a justiça tem esse fim de pacificação social. Eu nunca encarei dessa maneira. Eu acho que se a sociedade tivesse essa ideia de pacificação, nem precisaríamos ter um judiciário, que virar um judiciário tão soberbado. Então, a gente vive ao contrário, a gente vive uma cultura de litigiosidade, não de pacificação social. Pronto. Então, quem chega lá está em conflito. Sim, perfeito. Quem tem conflito precisa de um primeiro passo, para mim, que é muito mais do que eu dizer o direito, que é o acolhimento. Então, não importa. Aquelas duas pessoas, aquelas duas, enfim, ainda que seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, precisam, de alguma maneira, serem acolhidas nas suas demandas, para depois você interpretar e aplicar o direito. Então, muito do que se passa desse acolhimento e da forma como esse direito é visto e interpretado, ele traz vieses sociais que nós não percebemos, porque estruturam de maneira inconsciente a nossa forma de viver na nossa sociedade. Então, a partir desses vieses, nós temos algumas, por exemplo, o que a gente chama de categoria suspeita, alguns estudos que falam que a gente entende que determinadas pessoas, a partir de um fenótipo, por exemplo, as pessoas negras, tenham o seu depoimento. Existem vários estudos, nesse sentido, desconsiderados na justiça, porque o ideário, o imaginário social é de não confiar no depoimento, na palavra dessas pessoas. Então, quando você pensa em uma atuação em perspectiva antidiscriminatória, você faz com que se acendam a luz, e assim também na perspectiva de gênero. E aí, ou seja, toda mulher é histérica, toda mulher está inventando, ela deu vazão, ela deu razão, ela deu a possibilidade de ser assediada, o que foi que ela fez, que roupa ela estava vestindo. Então, todo esse imaginário social permeia o jurídico, o discurso judiciário, ele não está alheio aos estereótipos sociais. Ele está inserido, ele carrega, reproduz, e faz com que esses estereótipos sociais, inclusive, ganhem mais forças e permaneçam por mais tempo na sociedade. Então, o protocolo ele traz isso, ele é, ó, juiz, ó, juiz, juíza, advogada, advogada, perceba que você tem esse estereótipo, você carrega isso em você, veja se você está realmente olhando direito na perspectiva que tem que ser, ou se você está trazendo essa crença social que você tem aí arraigada para o seu julgamento. E veja, Adriana, que essa perspectiva, ela é uma perspectiva que vem resalada na sociedade como um todo, né? E no meio jurídico, que é um meio amplamente conservador, a gente tem que admitir que essas questões influenciam na valoração do processo decisório. E aí, como você falou, acho que eu achei brilhante quando você coloca que não é o fato de você enxergar por uma perspectiva de gênero que você vai julgar procedente de ação. É apenas o enxergar do outro na perspectiva de valoração daquilo que ele depõe, daquilo que ele pleiteia judicialmente, das condições de trabalho daquele reclamante, enfim. Eu acho que é essa dimensão que o protocolo, ele visa cumprir a sua função. Então, brilhante, eu acho que traz aí um outro fator, eu acho que também vale historicizar essa evolução da justiça de trabalho, desde aqueles perspectivos dos juízes leigos, dos classistas, aquela dualidade, e é o que você colocou. O direito de trabalho sempre foi interpretado, e aí me permite invadir um pouco, até era de nosso amigo aqui, mas assim, pela curiosidade, era exatamente por isso. Porque é uma área muito conservadora a nível de interpretação. Então, essa literalidade da expressão da lei, em detrimento da finalidade da norma, do cumprimento social da norma, ela foi, durante certo tempo, deixava de lado. Então, é importante você trazer a bala esse tipo de debate, até para você, telespectador que nos acompanha aqui, trazer um nível de informação um pouco mais além daquilo que o texto da lei, frio, ele consegue expressar. Até por isso, o Ed Lei foi criado nessa perspectiva, né? A gente não analisar simplesmente só a lei em si, mas, por exemplo, você é juíza, nós somos advogados, tem várias pessoas que nos assistem aqui que trabalham com a lei pronta, né? E muitas vezes, a gente, no micro, tenta solucionar problemas que são macros. Você vê todos os problemas que você falou assim, eles têm essa capacidade, a gente tem o olhar de dizer assim, olha, esse problema aqui não é um problema da justiça do trabalho, esse problema de acolhimento, esse problema do machismo, esse problema do racismo, não é um problema da justiça do trabalho, mas a justiça do trabalho, a partir do micro, tenta transcender para contribuir também com sua parte na justiça do trabalho. E o Ed Lei é essa a perspectiva, é a perspectiva de nós trabalharmos a lei, a sua aplicabilidade, mas não com ela só pronta, mas o anteceder da lei, o fazer da lei, como é que a lei expressa. Muitas vezes, as pessoas dizem assim, o Brasil deu errado, o Brasil deu errado, porque tem muito desempregado, o Brasil deu errado, porque o trabalhador é muito explorado, o Brasil deu errado, porque a mulher está sendo morta a cada dia, não só no Brasil, no mundo também, daqui a pouco a gente vai falando de casos fora o mundo aí. Mas, eu sempre digo o contrário, o Brasil deu certo, porque foi esse o plano que a LIT traçou para o Brasil, de discriminar 80% da população negra e indígena, de botar a mulher na cozinha e o homem na sala, recebendo os convidados, tal, 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 o homem poder tudo, a mulher não poder nada. Então, a gente aqui é um rebanho de indignado com essa situação, e que a gente tenta transformar esse pequeno micro espaço aqui também em um poder macro de levar para as pessoas essa possibilidade de modificação da sociedade que a gente vive, porque se a gente se acomodar, se você, enquanto juíza do trabalho, se acomodar com o seu salário, com as suas coisas, nós temos aqui também já nosso doutor Otávio Freire aqui, que se ele acomodar com o salário riquíssimo que ele tem, a gente vai acabar não fazendo a nossa parte, né? Uma coisa muito importante, Bruno, que é o seguinte, uma cena que eu presenciei uma vez na Justiça do Trabalho que fala muito do que você disse, Adriana, que é essa questão que o Bruno comentou bem também, desse preconceito que é enraigado na sociedade, que é trazido para dentro do Poder Judiciário e do Poder Judiciário emana para fora também. Certa feita, eu vi um caso de um empregador sócio da empresa, ele estava lá para fazer audiência, a empregada reclamante estava grávida e ele na frente da juíza, não me lembro quem era a juíza que estava conduzindo a audiência, mas ele na frente da juíza começou a falar um monte de coisa, a escurambar a mulher pelo fato de ela estar grávida, que ela ficava num bom baianês, mangueando no serviço e que ela não queria trabalhar, ela era desidiosa, não sei o quê, e começou a falar mal bastante, a juíza o tempo todo calada, foi só uma audiência inaugural, não teve acordo, eu sei que quando ele saiu, a juíza afastou a cadeira, a juíza estava grávida. E aí aquela cena chocou todo mundo que estava na sala, porque assim, foi a hora que a gente pensou, vai vir um senso de justiça, porque agora vai vir uma espécie de poder para poder equilibrar as forças, a juíza grávida ela está sentindo na pele o que a reclamante sentiu. E eu queria saber de você, não pelo fato só da juíza estar grávida, como é que fica a sensação, as emoções de um julgador na hora de pegar uma situação como essa e dar uma canetada? Então, eu prefiro não deixar uma situação como essa acontecer na sala de audiência. Eu já vou por aí, né? Eu já vou por aí, então eu acho que a gente tem que ter uma mediação mesmo, quem já fez audiência comigo sabe que eu digo que eu gosto de pessoas, eu gosto muito mais de pessoas do que do direito, eu gosto mais de pessoas do que da lei, mais de pessoas do que de processo, então para mim a audiência é o ponto máximo de qualquer processo. As faltas de audiência tem que conduzir com leveza, com acolhimento e não deixar que isso aconteça ali, naquele nascedor, inclusive, para que não haja qualquer interferência numa questão emocional. E a gente não é, eu não acredito e para mim é um grande mito se pensar em um direito que tem alguma neutralidade, então isso não existe e muito menos em uma pessoa que interprete o direito em qualquer lugar que ela esteja no processo como uma pessoa neutra, então isso não é possível. Então teremos algumas emoções envolvidas sempre, né? A gente está nesse contexto social. Como você falou é que nós somos indignadas, as pessoas indignadas. Enquanto pessoas indignadas, o que a gente faz? Tenta esperançar, né? Agir para transformar. Perfeito. Então a partir dessa ideia e para que não haja talvez uma contaminação, eu sempre saneio ali no momento da audiência. Então não deixar que aquela pessoa se sinta exposta ao ponto de me tocar pessoalmente. Mas eu acho que é quase impossível a gente separar a humanidade da magistratura. E inclusive eu falo isso dependendo do afastamento de eventual inteligência artificial. Porque para mim passar, interpretar, você falou aqui do direito, da lei, direito, eu sempre deixo o direito a lei para outro canto. para mim a grande habilidade de um bom ou boa advogada não é saber o direito, é saber contar uma história. Perfeito. Um bom advogado e uma boa advogada sabe contar a história do seu cliente. É mais ser um contador de história, entrelaçar essa história com o direito do que o direito em si. E a gente saber que essa história ela nunca é uma história individual. Ela é sempre uma história coletiva construída através de um contexto social, que a justiça do trabalho sabe muito bem. E isso tem muito a ver com o próprio protocolo do julgamento perspectiva. Recentemente a gente estava batendo um papo aqui, contando história, e essa questão a gente viu o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, assim, se esmico, como é o meu? esmiscuído, esmiscuído, quase não. Você treinou a palavra. Inclusive, se você que é fonodióloga, você que é... Você entrou, metendo. É, sou da competência da Justiça do Trabalho. O STF, isso, recentemente teve um ato até lá na frente da Justiça do Trabalho em defesa da competência da Justiça do Trabalho. O Diego foi, o Bruno estava ganhando dinheiro. A gente foi lá, o Edley cobriu, tal. É o dia da minha qualificação na estrada, não estava lá por isso. Eu estava lá em Recife no dia. Pois é. E aí, como é que você enxerga isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, a gente viu o papel importante que ele teve, a gente sabe que são seres humanos, falhos, tal. Mas como é que você enxerga essa questão da... Eu acho que de um sistema, né? Eu já preciso de três programas embora. Eu senti que ainda teve uns calafrios. Não, não é nem assim, é porque... Aí eu comecei aqui a pensar, tipo, como que eu resumo isso numa resposta de uns dois ou três minutos de uma forma delicada, né? Enfim, vamos tentar. Vamos tentar de uma forma delicada tratar sobre isso. Não precisa ser delicada, mas pode ficar à vontade. Foi o primeiro que você falou do imiscuir, eu já fui colocando, né? Metei o bebeiro. Metei o bebeiro. Metei o bebeiro. E outra, a delicadeza de lado, né? É o que mais fala, o que mais fala de descomplicar, o que complica aqui hoje. É porque ele treinou a palavra o dia todo, eu vou falar hoje lá, vou falar hoje lá. Tá a Adriana lá, vira o trabalho, pesquisa, né? Ser mais eloquente. Tá ao lado de doutora Adriana, de vocês, me deixa muito assim... Nervoso. Na expectativa de aprender com vocês, vai ouvir, eu vou buscar algumas coisas, vamos ver. Mas vamos lá, tentar, vamos tentar, é... Talvez tentar traçar o que eu penso, e o que eu penso é um contexto muito mais macro, Breno, como você trouxe, do que... É... Do que o micro. Então, eu acho que não é uma questão, tudo bem que tem a questão da humanidade, dos pensamentos, mas a gente tem um direito que até mesmo o nosso direito, a nossa ideia, por exemplo, de igualdade, ela é fundada em uma ideologia liberal. Então, o nosso direito como um todo no Brasil, ele decorre de uma visão de um direito europeu que ele se espraia a partir do iluminismo, da Revolução Francesa e dessa base do liberalismo. Bom, passado tudo isso, entrando no nosso contexto atual, a gente já tem uma cultura, a meu ver, uma cultura social, opressora, escravista, como você já destacou aí na sua fala. Então, a gente tem uma cultura social, opressora, escravista. Quando você pensa que uma sociedade, ela não pagava nada, essa elite, não pagava nada pelo trabalho humano, qualquer valor que você impõe a esse trabalho já é muito. Porque nós nos acostumamos culturalmente a não pagar nada. Tanto que nós pagamos qualquer coisa, a qualquer valor, em qualquer objeto, sem pechinchar. Mas pechinchamos todas as prestações de serviços que nós vamos negociar. Todas, porque é o trabalho. O trabalho humano para a nossa sociedade, especialmente o trabalho do outro, e se esse outro faz determinados tipos de trabalho, e aí entre os trabalhos manuais, profissões feminizadas, profissões que têm uma maior prevalência de população LGBTQIA+, tipo salão de beleza, com todas essas profissões, nós tendemos a desvalorizar. Verdade. Então, todo o trabalho humano. E falar, mas quando eu estou falando lá da competência do Supremo, o que é que isso vai interferir? nós viemos, nós estamos vivenciando um contexto de precarização tão grande que nós estamos colocando socialmente na cabeça das pessoas que trabalham que para se ter trabalho é preciso abrir mão de tudo, inclusive da sua dignidade. Então, se você quer subsistir, você vai ter que escolher entre subsistência e dignidade. essa ideia social está sendo alimentada mesmo por uma estrutura neoliberal que a gente sabe bem que está aumentando o forço da desigualdade, então a concentração de muito na mão de pouquíssimos e uma distribuição de pobreza, de miséria. Nós estamos vivenciando esse contexto e essa estrutura ideológica, filosófica, social, econômica e jurídica está se fortalecendo. para mim, a única forma de você conseguir validar isso cada vez mais dentro do social é e aí a gente falaria um pouco de Foucault, de Bourdieu, mas assim, é trazer o jurídico para reforçar essa violência simbólica. Então, você puxa o jurídico, a lei, o argumento para reforçar essa violência social simbólica. Ou seja, nós vamos mostrar que isso aqui tem um contexto legal. E a única forma de você fazer isso é você esvaziar a justiça do trabalho. Porque não tem como você fazer isso se você interpretar a CLT à luz da Constituição. Só se você interpretar a Constituição à luz de uma CLT. Falar, olha, ali está escrito que é a relação de trabalho, a Constituição está dizendo isso, que todas as relações de trabalho estariam na competência da Justiça do Trabalho, mas eu estou dizendo que a CLT é que tem que ser maior do que a Constituição e só o que estiver na CLT, só aqueles contratos seletistas é que cabem na Justiça do Trabalho. Eu tive um diálogo muito interessante com um magistrado mexicano há uns seis meses atrás, mais ou menos, lá em Brasília, que ele ocupa um cargo similar ao Supremo lá no México. E a gente começou a conversar ele entendendo como ele foi celebrar um convênio entre a Justiça do México e o TST, lá com o presidente do TST, com o ministro Lélio. E aí, à noite, a gente jantando com ele e ele tentando entender um pouco mais sobre o contexto da separação da Justiça, porque fora a competência de cada Justiça, da Federal, da Estadual, da Trabalhista, ele diz, ah, então tudo que é trabalho, é mais ou menos isso, assim, aí ele descobriu que servidores públicos já não estavam, mas servidor público não é trabalho? Ah, sim, mas também a gente começou a falar o que estava tendo a retirada dele. Sim, e vocês servem para quê? Tudo isso não é trabalho? Como assim? Como é que você vai dizer que as relações que envolvem uma ação humana para transformar a realidade que trabalha isso? Uma ação humana para transformar a realidade são ações comerciais. Relações comerciais não são relações comerciais, são relações de trabalho. E a partir do momento que você coloca uma remuneração nessa ação humana, porque obviamente a gente trabalha de graça também, a gente faz várias coisas que não são remuneradas ali com nossos filhos, na nossa casa, enfim. Do podcast. Do podcast. Do podcast. Mas nós temos também trabalhos não remunerados. Mas a partir do momento que você remunera, você tem que levar uma proteção legal, uma proteção de dignidade. Porque senão a gente vai ter, de fato, uma prevalência de um sistema, de um retorno. Eu digo que eu brinco dizendo que eu tenho uma sensação que eu vou acordar um dia e vai estar lá publicando o diário oficial revogar a lei áurea. A sensação que eu tenho é essa. Não sei se vocês assistiram o Dr. Gama, aquele filme. Já assistiu? Já, já. Tem um momento do filme em que é feito um discurso para validar o sistema escravista. É uma pessoa que é favorável ao sistema escravista e ele toma a palavra para defender o sistema de escravidão e escravização de pessoas. Se você fechar o olho e só ouvir aquele discurso, você ouve exatamente os mesmos argumentos hoje para validar a redução dos direitos trabalhistas. Por que o Brasil se terminar com a escravidão não vai para frente? Por que isso vai impactar no crescimento econômico? Por que o Brasil estava perto de se tornar uma grande potência e que não vai se tornar porque vai acabar com a escravização de pessoas? Como é que nós teremos condições de remunerar todas essas pessoas que estão trabalhando de graça? que compensação vai se dar aos donos de capital para ter que remunerar essas pessoas a partir de agora? Ninguém pensou em compensar as pessoas escravizadas, mas sim os donos dos latifúndios. Então tudo isso, se você fechar o olho, você consegue ver sim o que a gente vai dar de concessão para essas grandes empresas? Como é que a gente vai atrair dando algo para que elas gerem um trabalho que é um subemprego precarizado só para que essas pessoas possam comer? Porque não é existir com dignidade, é só se alimentar. Então a gente, quando você fecha o olho, você ouve séculos do mesmo discurso. Uma permanência de um mesmo discurso. E é exatamente isso que a gente tem lá nas decisões sobre competência que não são sobre competência. Não são sobre competência. Você pode ler todas as decisões porque você pega um precedente que trata de terceirização concordando ou não discordando com aquele precedente não importa. O precedente tem a ver com uma matéria específica e colocou todas as outras relações que envolvam o trabalho humano que não estejam registradas na CTPS dentro daquele precedente de terceirização. Adriana, você acredita isso, esse tipo de ideologia, se assim a gente pode dizer, a ausência de pessoas oriundas da justiça do trabalho dentro do Supremo Tribunal Federal, talvez uma tecnia de outras pessoas lá não entender ou falta de empatia. O que é que você acredita nesse tipo de decisão? Eu acho também, a gente tem uma subrepresentação histórica da justiça do trabalho dentro do Supremo. Nós temos uma um direito do trabalho que ele é muito constitucional, a gente tem um direito social muito forte na Constituição e eu acho isso muito bom, inclusive, deveria ser muito positivo, mas nós não temos talvez aí uma presença, eu acho que todo o sistema do Supremo, sabe, a gente tem uma forma de se chegar lá que nem sempre passa necessariamente por pessoas conhecerem a realidade do que é a magistratura, conhecerem a realidade do que é estar no dia a dia, ainda que na condição de advogado mesmo, não estou dizendo que para ser ministro do Supremo eu entenda que só deveriam ser pessoas da carreira da magistratura, não, mas a gente tem um perfil dentro da advocacia que alcança esse lugar do Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal de pessoas que não ou nunca atuaram, que são aquelas pessoas de herança jurídica, que o DNA fala mais alto do que o próprio conhecimento, ou nunca atuaram mesmo, no miúdo, no dia a dia, de justiças no geral, ainda mais da justiça do trabalho, são pessoas que vieram de uma advocacia que não precisaram do judiciário, inclusive enquanto advogado, trabalhador, mesmo um profissional autônomo é um trabalhador, então não dependeram do judiciário na pontinha ali no miúdo para se sustentar nunca, então é um desconhecimento a meu ver total de como o sistema jurídico e aí como um todo, seja o direito, lei, seja a atuação de uma pessoa na delegacia, na advocacia, na advocacia pública, na advocacia privada, ou do judiciário, como o sistema jurídico tem um impacto na vida das pessoas que estão naquele processo, porque a gente pensa que o judiciário como um todo só vê o processo, é como se o processo fosse algo desvinculado da sociedade ou como o direito em si fosse algo desvinculado da sociedade, não é, não pode ser, processo tem pessoas, pessoas tem vidas e só quem sabe, quem dá conta disso é quem está no miudinho da justiça, sou eu, você, está naquele miudinho da justiça, quem chegou e já entregou uma liminada de plano de saúde para um cliente, sabe o que eu estou falando, quem já pegou e já entregou um alvará de seguro-desemprego, ainda não foi nem aquele do processo recebendo, mas aquele do seguro-desemprego para um pai que estava com a mão na cabeça arrancando os cabelos, que você pagou o transporte dele para ele lá fazer audiência, para não parecer a audiência, sabe o que eu estou falando, eu já saí da frente da vara para eu entregar pessoalmente um alvará para uma reclamante que estava lá, só encontrou ponta do dedo para fora, enfim, era uma situação bem específica que nem era para estar emitindo aquele alvará, mas aí ela chegou desesperada e tal, explicou que ela tinha perdido o prazo do seguro, que foram entregues às guias no acordo e ela perdeu porque ela sofreu um acidente, teve que fazer uma cirurgia e começou a tirar aqueles para a perna, olha eu fiquei X meses internada, agora eu não consigo mais, passaram os 120 dias eu não consigo, eu fiz calma, respira, peraí, não era, porque a senhora teve a guia no prazo certo, não era nem o processo já estava arquivado, acordo com o não era nem para isso, mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, registrar, colocar a termo que a senhora veio, que apresentou, que está assim, conseguiu acessar esse seguro-desemprego, apresentou os relatórios médicos, até a gente fez uma certidão, eu despachei na hora o processo, e aí a gente fez o alvará na hora e eu mesma imprimi, assinei digitalmente, eu fui imprimir, fiz assim, vou entregar, eu tenho impresso a senhora, a senhora, a gente já tem um tempo que não está imprimindo, mas para a senhora ir aqui embaixo mesmo, aqui no posto, que tem do saco, já dá entrada, e aí para entregar o alvará, quando eu cheguei lá só vi a ponta do dedo de fora, de cima do balcão, eu achei que ela tinha tido um piripaque, eu olhei assim, eu fiz, não esqueço o nome dela, Dona Cátia Silene, por causa da banda de forró, né? Dona Cátia Silene, conheci demais, Dona Cátia Silene, a senhora está bem, a senhora também, quando eu olhei, ela estava ajoelhada, orando. Então quem já fez esse miudinho, seja na advocacia, seja no judiciário, é que entende qual é a grande influência do poder judiciário Essa concorrência que você está vivendo hoje, que a Justiça do Trabalho está convivendo, está concorrendo hoje com o STF, por essa questão, porque o Ed Lei, ele tem uma concorrência também, nesse ramo da internet aí, com coach de financeiro, né? Com coach jurídico aí, essa galera que... Com o Red Bill. É. Aquele pessoal que bebe cantar. E assim, se a gente parar para pensar, o que é que bomba? Bomba são essas pessoas que falam mal da mulher, né? Que falam do homem tradicional, que o homem tem que ter, eu gosto de homem de cara feia, porque aquele cara, o cara que paga a conta, é distorcendo, né? Distorcendo totalmente as questões, e é isso que bomba. É o que bomba mesmo. Sabe que a moda agora vai falar que submissão não é ser submissa? Cadê a moda aí? Cadê a moda de brilho? 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 Eu estou dizendo que não, o que está acontecendo, eles estão distorcendo o sentido da palavra submissão. Submissão é a mulher estar lado a lado no marido. Eu fiz um... A Aurélio mentiu. A Aurélio mentiu. O dicionário, a Aurélio mentiu. Eu confesso que me preocupa profundamente a... essa distorção do cristianismo, por exemplo, feito por pastores que vendem, aí que exploram pessoas, que vendem a palavra de Jesus, que vendem a imagem de Deus, que vendem o que é certo, o que é errado para pessoas humildes, né? Isso aí, eu falei disso porque a submissão é uma questão muito arraigada nas religiões evangélicas e que... Tem 90% de pessoas aí que estão como a gente, né? Batalhando no dia a dia e tendo... Vivenciando a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus como... De forma tolerante, de forma solidária, né? E a gente vê... Verdadeiramente tem que ser, né? E a gente vê esses coachzinhos, né? Utilizando... E tá imbricado. Os caras estão se metendo na política, os caras estão se metendo... Não é mais teoria da prosperidade, é agora a teoria do poder, né? Que eles têm que tomar o poder, que tem que estar no Estado. Mas era o passo seguinte, né? É. Era o passo seguinte, era o passo lógico. Eu me lembro que o Dambari chegou e disse assim, não, nós temos que ocupar o Estado. Sim, é o passo lógico. Mas não foi assim no passado? Volte, dá um loop histórico e você dá um duplo mortal carpado para trás. É exatamente isso. Vai cair no mesmo lugar. Vai cair no mesmo lugar. Eles só deram pra frente agora e já estão dando, fazendo um passo a passo que a história já trouxe isso. É. É só falta, talvez, da gente pensar ou de estudar isso sobre essa perspectiva. Adriano... que é uma repetição histórica. É como consequência dessas reflexões aí, não tinha como deixar de perguntar e entrar nesse tema, né? Eu sei que a gente tem uma limitação de ordem de não tratar de casos concretos, obviamente, mas de uma forma geral. como é que você enxerga a invasão desse mercado externo dos aplicativos na vida do trabalhador, né? Sim, sim, sim. Você tem aí os aplicativos de transporte de passageiros, você tem aplicativos de entrega de comida, enfim, você tem aí uma gama de serviços e trabalhos que são executados no âmbito, né, da não relação direta com o empregador, porque esse empregador imaginário, ele tá lá sediado... Ninguém sabe nem onde ele está, né? Exatamente, no servidor, na Indonésia, né? Exato. Tem que estar em todo lugar, né? Exato, né? Onde presente. É. Enfim, como é que você enxerga essa modificação e como é que o direito de trabalho, na sua perspectiva, vem sendo inserido dentro dessas questões? Eu acho que a gente tem dois pontos aí que eu acho que são bem prevalentes. O primeiro é um cenário de precarização geral que não se iniciou com a tecnologia ou com os aplicativos. E aí você fala, ah, como não? Quem lembra lá, que nós somos, apesar de sermos muito jovens, mas assim, há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, quando estávamos na adolescência, você lembra que tinha alguém... É, certo, Breno. É, certo, Breno, que é nosso decano aqui na vida, entendeu? Não, mas... Vocês recordam que tinham algumas pessoas que vendiam cosméticos, vasilhas, sutiãs, não sei o que, um bocado de coisa através de uma revista... Vou passar as marcas na cabeça aqui. Pronto, então. Através de uma revista. Normalmente eram mulheres. Algumas delas faziam em complemento à renda, mas várias, e talvez a grande maioria delas, de mulheres, mulheres negras, mães solo, sobreviviam e sustentavam sua prole com o dinheiro dessas vendas. Veja como é basicamente um aplicativo sem a tecnologia. Verdade. Verdade. Nunca tinha parado pra fazer essa reflexão. Era... Ela pegava 3 ou 4 marcas diferentes, Ela mandava os pedidos, passava pra uma outra, que mandava o pedido e que fazia não sei o que, recebia, distribuía, fazia toda aquela... Ganhava aquela pequena comissão. Uhum. Então, essa ideia desse tipo de trabalho, ela só incorporou a tecnologia e foi ampliando. E dá um parênteses, a ideia da pirâmide também, né? É, a ideia da pirâmide também. Porque você tinha um representante comercial que tinha uma relação estreita já com o produtor, e que tinha um percentual de comissionamento daquele que vendia na ponta. Mas eu te dou um dado mais grave. Algumas dessas pessoas que eram coordenadoras, líderes de equipe, coordenavam essas equipes das vendedoras autônomas, essas coordenadoras, sim, eram empregadas. Com carteira assinada. Mas as vendedoras que elas coordenavam, promoviam treinamento e tal, nunca tiveram, não eram empregadas, porque eram autônomas, com essa desculpa de não, elas podem trabalhar em outra coisa, mas a gente não controla, a gente não sabe o que está fazendo. Exatamente todos os mesmos argumentos. A diferença é o que é o coordenador ou o celular. O que é que os coaches fazem? Eles pegam novas palavras, inserem novas tecnologias, né? Esses grandes capitalistas inserem novas tecnologias com nova linguagem, para manter uma exploração que é secular. Aí eu acrescento alguns dados. Essa exploração existia, mas era muito focada num nicho de público invisibilizado. Que é um público de mulheres, mulheres negras e mulheres que estão ali na pára da sociedade. Muitas mães solas, aquela coisa de ter um contexto muito periférico. Quando se incorpora tecnologia, e eu acho que não foi nem a tecnologia assim, mas quando a gente começa a ter uma precarização de serviços de entrega, a gente está ali também com motoboys, homens negros, e também não está afetando tanto. A gente começa a ter um grande, chama muito a atenção, especialmente no meio jurídico, quando vai afetar um outro público. Que é um público mais formado por homens, que é o público do Uber. Então, tanto que vira o nome, qual é o nome do fenômeno? Uberização. Uberização, é. Então, quando a gente afeta um determinado público que tem uma característica, uma característica de dominância, a gente começa a se preocupar na precarização do trabalho do homem branco. Porque determinado público, a gente está tão acostumado a ver nessa condição de precarizado que não nos incomoda. Naturaliza, né? Naturaliza. Então, começou a incomodar num contexto em que eu acho que já era tarde demais. O mundo do direito acordou para o fenômeno um pouco tarde. Então, eu acho que aí a gente já tem um grande, um grande problema. O segundo grande problema é essa... Nós estamos vivendo um contexto de transição, e de transição acelerada. Sim. Eu acho que... Lá na época da nossa... que a gente estava bebê na maternidade, talvez você se recorde, então, da sua adolescência. Tinha aquela internet de gada. Tinha aquela internet de gada. Tinha aquela internet de escada que fazia aquele barulhão para conectar, que era mais barato entrar de madrugada. Até pesquisa da escola. Tinha algumas pessoas, eu não estava na escola ainda, mas tinha algumas pessoas que faziam de madrugada, porque era mais barato para não contar o pulso. Era aquele pulso além franquia. Pois então. Na época do Mirk, né? Isso aí. Pois é. Hoje é o WhatsApp da Telemark. Eu ouvi dizer que tinha algo assim. Não ouvi dizer que tinha algo assim. Mas, falando sério, isso foi muito rápido. Isso foi muito rápido. Nós estamos vivendo um contexto de transição e nós ainda não entendemos, nós não sabemos como lidar socialmente com a tecnologia e com a exploração que está se dando a partir da tecnologia. e assim, inclusive, a autoexploração. Sim. Porque estamos consumindo uma ideia, uma ideologia, até acho que é mais do que uma ideia, uma ideologia de hiperprodutividade, hiperexposição e principalmente da hiperexposição da hiperprodutividade. Por isso, a gente não se mostrar hiperprodutivo, nós somos pessoas que não somos ninguém. Ninguém sabe, ninguém conhece. Você pode trabalhar o triplo do que aquela outra pessoa que passa o dia lá que os stories estão aqueles pontinhos miúdos ali porque passa o dia postando stories. Você está trabalhando o triplo daquela pessoa. No entanto, é aquela pessoa que vai parecer que é melhor preparada e está falando um monte de asneira. Como você destacou aqui, vai estar falando um monte de asneira, um monte de... E você está lá sentado estudando, aquela pessoa está postando os stories. Falando, falando, falando e aquela pessoa é quem vai ter talvez uma melhor colocação profissional. Isso no nosso mundo aqui é elitizado, né? Não nesse contexto da miudez. Então a gente tem vivido isso também e a gente não sabe lidar com a tecnologia. A gente não sabe lidar com a falta de... com a figura do empregador, como vocês destacaram. Esse empregador que não está indo em lugar nenhum e está em todo lugar. A gente não sabe entender a subordinação a partir de controles tecnológicos. Então a gente tem ainda uma visão de trabalho pautada no Fordismo, eu não diria que a gente nem conseguiu entender bem um toyotismo que já virou para a Revolução 4.0 e que já está virando para mais do que isso, né? E a gente está ainda ali parado no Fordismo, uma subordinação Fordista, teoricamente. Uma coisa interessante que você falou aí, Adriana, a questão da necessidade de se conhecer para entender. E toda vez que se apresenta uma nova situação, uma nova tecnologia, uma nova relação de trabalho, não é sempre que a gente tem um pensamento formado. E em relação a essa questão de Uberização, subordinação para algoritmos e tal, eu pensava muito e refletia muito a respeito disso e o que me fez definir o pensamento foi uma vez eu ter pego um Uber e aí eu comecei a conversar com o motorista e ele me explicou como é que funcionava essa visão dele em relação a essa subordinação. Quando ele me explicou tudo o que acontecia que não dá para relatar aqui porque é muita coisa, mas o quanto ele era preso ao aplicativo por conta dessa subordinação, eu falei, não tem como isso não ser uma relação de emprego. É uma relação de emprego diferenciada, mas é uma relação de emprego, não tem como fugir disso. Mas existe uma questão que eu acho que é a venda da ilusão inicial. Toda empresa começa assim, o capitalismo ele não sobrevive a ele mesmo por causa disso. Por exemplo... Por que diz que ele não sobrevive a ele mesmo? Ele está sobrevivendo. Não, mas... Ele cria crises para continuar sobrevivendo. Mas, por exemplo, o que é que ocorre? A gente vê a questão... Vamos tratar da questão do Uber. Existiam dois mercados. Existia um mercado consolidado que era o mercado taxista que tinha uma concessão pública, que tinha segurança, que tinha todo aquele negócio que a gente reclamava, coisa e tal. Alvará. Tinha alvará, tinha aquela proteção do Estado. O cara comprava e tal. Tinha seus problemas, tinha seus problemas. E aí chegou a grande solução. O Uber. Com carros novos. Uber Black. Com o sol com ar-condicionado. Com a varinha. Com a varinha. Com a cereal. E isso aí ganhou a imagem das pessoas como uma imagem, como sendo uma coisa tecnológica positiva que vinha a combater o passado. O ramo da ação dele era maior. É maior. Muito maior. Aí o que é que ocorre? Quando você destrói aquele mercado, quando você ganha o monopólio, o que é que você faz se você começa a precarizar? Você começa a precarizar nos carros, você começa a precarizar na qualidade. Treinamento de motorista nunca teve, mas só que eles tinham uma seleção de motorista e tal, tal, tal. Teve gente que largou o emprego pra ser Uber naquela época. Isso. Né? A balinha deixou de existir. A balinha. A balinha. Hoje os caras não ligam nem o ar-condicionado que elas querem a hora que querem. E os próprios Uber estão indo contra a empresa. Claro. E bota aquele carro cabado dizendo que é conforto. Outro dia eu tava falando da ESPN com os meus amigos e tal. Olha, você monta uma empresa, a CNN, a mesma coisa. Você monta com a equipe grande, com a equipe boa, pagando bons salários, tal, tal, tal. Daqui a pouco, quando você ganha audiência, quando você começa a destruir a sua concorrência, você também começa a exercer o poder, né? Esse poder do empregador, esse poder, né, do... de extrair cada vez mais o lucro pra si. Então é por isso que eu digo assim, não sobrevive no sentido de quê? Se você vê um trabalhador, que era um trabalhador da Coelba, um trabalhador de 30 anos atrás, que era da Coelba, 40 anos atrás da Coelba, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras ainda não acabaram com a Petrobras, mas quer acabar com a Petrobras por causa disso. Mas aqui próximo, não existe aqui na Bahia mais. Vale do Rio Doce. Então, tudo isso aí, rapaz, não tem... Pergunte pra qualquer pessoa que seja de classe média, um aposentado. Como foi que as condições de trabalho se deram naquela época e como é que se dá agora? As pessoas vão sem perspectiva nenhuma de ter uma carteira assinada. Qual é a empresa hoje que as pessoas vão trabalhar que você pode dizer que você vai entrar e você vai se aposentar nessa empresa? E eles ganharam ideologicamente isso. Eles disseram assim, não, isso é um absurdo. Você vai ficar na mesma empresa? Você vai ter... Isso não é saudável, isso não é legal, isso demonstra comodismo. Isso demonstra comodismo. E no serviço público, muita gente fala isso. Outro dia, eu peguei um Uber que o cara passou assim e disse, rapaz, é um absurdo essa Universidade Federal aqui, no bairro nobre, não sei o que lá, podendo construir um bocado de prédio e suprar um Uber. Ou seja, eles ganharam ideologicamente através de... O discurso, né? O discurso. O discurso. A ideia mesmo de vender a prosperidade, né? Enfim, quando começou, de fato, eles tinham uma... inclusive uma remuneração maior. Tinha essa ideia da complementação de renda. Eles permitiam dentro do algoritmo essa possibilidade e isso não lhe diminuía ali, né? Porque, enfim, hoje diminui, mas não diminuía a sua pontuação, não te colocaria em situação desfavorável em relação aos demais. Então você faria... Ia fazendo essa ideia de ser uma complementação de renda naquele início, a mesma coisa das revistinhas. posso fazer uma provocação para você? Hoje em dia, por exemplo, as mulheres são colocadas em um patamar, em um patamar de exigência gigantesco, né? Não só intelectualmente, na produção também do trabalho, coisa e tal, mas também nessa questão do corpo. Como é que você enxerga hoje a sociedade e as exigências que essa sociedade tem com as mulheres? Então, quando você fala assim, hoje em dia, eu já começo, não é tão hoje em dia assim, vamos começar daí. Eu gostei, porque ela faz questão de afinetar. No fundo ela afneta nós aqui, porque sabe que a gente, pô, tudo tem origem e a coisa não começa de agora. Não começa de agora. E a gente percebe muito pelos exemplos que foram dados aqui e realmente é uma coisa histórica. Dificilmente a gente consegue argumentar. É estrutural. Então, assim, eu não sou, eu sou curiosa, como eu disse aqui, logo na minha apresentação, eu sou geminiana, a geminiana é curiosa. Então, mas quando você começa a ter uma percepção do direito ou do jurídico como um fenômeno que não é, nem é decorrente da lei, nem a lei é que faz a sociedade, é o contrário. Então, o direito, ele decorre da sociedade, ele repete a sociedade, A estrutura é super estrutura. É, enfim, não posso falar isso. Não posso falar isso, mas depois eu mostro. Tem uns quadrinhos bacanas. você tem filho? Não. Não? Ah, tem um quadrinho bacana também, uma biografia aí desse moço que você acabou de citar, que é bem interessante pra criança, viu, pra gente tentar mudar a geração seguinte, que a nossa tá estragada. Não tem filho, mas tem enteado e eu considero como um filho. Pronto, então tem filho, tem enteado, aí é a questão da paternidade afetiva. se tem um enteado, tem um filho, sim. Então tem um quadrinho bacana aí pra gente tentar mudar a geração seguinte, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas, só pra gente pensar no que você perguntou da questão da exigência das mulheres, a gente tem que ver também como um processo histórico. Sim, sim, verdade. Qual é o processo histórico? A gente tem duas vertentes históricas de colocação das mulheres no mundo público. E aí a gente vai ter aquela dicotomia entre o público e o privado. Dentro de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade escravista, tem um grupo de mulheres que foram colocadas em uma situação iguais aos homens de coisas, de coisificação, que seriam as mulheres escravizadas. Então essas mulheres, elas vão evoluir, elas vão passar às fases históricas seguintes com a condição totalmente diferente da condição das cinhais das mulheres brancas. Então a gente, quando vai avaliar qualquer condição em que as mulheres estão hoje na sociedade, a gente não pode fazer isso de uma maneira a considerar a existência de uma mulher universal. Que seria eu, uma mulher branca de classe média que estudei, que tem uma possibilidade de trabalhar e que vou sentir essa exigência de, enfim, de uma pressão, opressão, até melhor do que pressão, uma opressão estética de uma forma diferenciada que uma mulher negra periférica. Então a gente, por quê? Porque ela está lutando por outras coisas que eu nunca pensei em disputar na minha vida. Então ela está ali catando material reciclável para ganhar 400 reais para sustentar três filhos. Complementando Bolsa Família lá, enfim, mudar de nome toda hora. Mas vamos lá, aí complementando aquela renda e numa situação caótica, saindo não sabe que horas, voltando não sabe que horas. Então assim, essa é uma categoria de mulher que não vai saber o que é uma opressão estética porque ela tem outras coisas para se preocupar e a gente vai ter que buscar a evolução histórica. No meu caso ou no caso das mulheres brancas de classe média que conseguem ter em um determinado tempo histórico acesso ao estudo, acesso à universidade, acesso a uma possibilidade de empregabilidade sem autorização dos maridos que quando isso ocorre no tempo histórico, então vamos lá, que é um tempo histórico de ontem, para a história isso foi ontem. Quando a gente pensa nos poucos anos que temos essa possibilidade, então acesso a uma empregabilidade sem autorização do marido, a gente vai ter outras formas de exigência ou de opressões. Então você vai colocando essa mulher para ocupar o espaço público, mas ela não é benquista, não é bem vista naquele local, aquele local não é dela, ela tem que se esforçar mais, ela tem que levar em conta outros atributos. as mulheres, a sociedade entende que o papel da mulher é o reprodutivo, não tem como se dissociar ainda essa ideia da reprodução das mulheres, então a gente entende que o papel da mulher é reprodutivo. Para ser reprodutivo, ela tem que ter, se entende ou ainda se acha, apesar da possibilidade da reprodução assistida e da parentalidade, no caso da maternidade homoafetiva, a gente ainda relaciona essa maternidade à união heterossexual. Então as meninas até hoje são criadas para entenderem e até hoje mesmo no nosso nicho de classe média, por mais que elas sejam incentivadas a estudar e a trabalhar, é pensado que o grande sucesso da mulher, o ápice da mulher é casar e ter uma família. E o casar, eu sou a mulher casada e tenho dois filhos, tá? Então não é discurso assim de uma pessoa que não, 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 assim, tá falando, ah, porque você não, enfim, no seu casamento, não, não tô falando de algo pessoal, tô falando de algo social e estrutural. Então as mulheres são levadas a essa condição de casar e ter filhos e ela assumir esse papel, enfim, do cuidado, do cuidado não remunerado, dessa. Para isso, se coloca essa mulher sempre nessa procura, nessa busca e os homens são sempre os grandes salvadores, porque são o alvo desse ápice social, o capital social, o capital social da mulher é a grande mercadoria, o grande é ter um marido. Para isso, começamos a associar outras coisas, outros padrões. então a gente tem uma possibilidade social de escolha do homem, ou seja, o homem ele pode escolher com quem ele vai se relacionar, com quantas simultaneamente, inclusive, ele vai ser, ainda que não esteja lá acordado no contrato, quantas simultaneamente ele vai se relacionar, e para isso ele basta simplesmente existir. Porque ele, só o fato de existir, de se colocar nesse mundo público, ele vai entender, a gente vai entender culturalmente, que terá uma mulher em busca daquela pessoa. Porque para ela é necessário para ela ser uma mulher bem sucedida socialmente. É verdade. Entende? Então daí vai se associando, as opressões estéticas vão chegar aí, porque a gente cria uma ideia de concorrência entre as próprias mulheres, a gente vai ter, enfim, aí vai ter todo associado o capitalismo por trás dessa exigência estética, desde a indústria da, da, de medicamento, né, e a cirurgia plástica, até, enfim, são tantas indústrias da alimentícia, né, da alimentação natural, a gente vai ter tanta coisa atrelada, tanta gente lucrando com a opressão. E aí a gente encolte na cabeça das mulheres essa ideologia. Você tem que ser assim, você precisa parecer assim. Se você não estiver assim, você não só não vai ter acesso a um bom marido, a um bom casamento, como você também não vai ser bem vista na sua profissão, porque sua competência é medida pela sua aparência e não pelo que você pensa ou que você executa, né, então assim, sua competência também vai ser medida pela sua aparência. Todas as suas relações sociais vão ser permeadas por como você se parece, como você está, então se você está sobrepeso, você é uma mulher relapsa e descuidada. E se você é relapsa e descuidada, você não dá atenção para as coisas, você não está cuidando do seu casamento, você não está cuidando, você não está se em um autocuidado. Olha só, você já é relapsa com você mesma, você não está cuidando do seu casamento, você não tem o cuidado em manter aquilo que você já conquistou no seu capital social e você não é uma boa profissional. Porque se você não cuida de você, não cuida do seu marido, minha filha, do trabalho, é que você não cuida mesmo. Então, se faz uma leitura social a partir de uma operação estética que envolve um lucro absurdo de diversas indústrias por trás. Vai ter indústria de medicamento, indústria da cirurgia plástica, alimentícia, tem tanta coisa para sustentar essa estética feminina, essa exigência estética feminina e para nós, se vem de ideia de que vocês gostam de ser assim. Faz parte. Então, você gosta de estar assim, você gosta de ser maquiado. Tem uma corda muito bacana do ministro Paulo Brandão, nosso baiano, nosso baiano, que, embora já tinha, já houvesse um entendimento no TST caminhando para esse sentido, ele dá uma enfrentada muito interessante nessa questão do estereótipo de gênero em cima da operação estética e aplica o protocolo, ele utiliza o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ nesse acórdão para dizer que se uma empresa exige que a mulher se apresente com um determinado padrão estético, seja através de maquiagem, manicure, cabelo, e isso corresponde a um custo dessa mulher, porque nada disso é de graça, tem uma... para tudo isso a gente paga, ela está criando um gap salarial, uma diferença salarial entre os homens que estão executando a mesma função e nada disso é exigido deles para essas mulheres. Então, quando você exige isso, você está elevando essas exigências estéticas a um dress code ou um uniforme. Uniforme, o entendimento predominante do TST é que quem tem que bancar é o empregador. Então, você, empregador, também precisa bancar toda essa... Esse ciência estética que você quer vender no seu produto. No seu produto que você quer apresentar, então você tem que pagar por ele, porque senão, ao final do mês, essa mulher vai ganhar menos do que um homem na mesma condição. Muito justo. Sim, muito justo. É justo. No entanto, no acordo regional, e aí eu não vou lembrar de que regional foi, e isso está muito pronunciado no acordo do ministro Cláudio, nesse voto dele, eles falam que as mulheres gostam de usar maquiagem. Que aquela pessoa, aquela reclamante que, enfim, entrou com a ação pedindo essa penização, falou com a respondente, ela admitiu que em situações sociais fora do trabalho, ela utilizava maquiagem. E que é inerente a qualquer mulher que se apresente num ambiente público a utilização de maquiagem. Isso está no acordo regional, essa ideia estereotipada. E aí o ministro Cláudio fala que isso é um estereótipo de gênero. Exatamente. E isso, no final do mês, repercute financeiramente no quanto a mulher recebe. Eu, inclusive, vou fazer um protesto aqui com vocês, meus amigos. Porque a gente sempre fala que o nosso programa tem um problema, que é a questão do... Não, mas eu vou fazer um protesto. Isso atrás de honorário. A pessoa gemiana fala até o dia seguinte. A gente convida as outras pessoas para voltar aqui, mas no seu caso vai ser uma intimação em forma de protesto. Eu não aceito um programa só com a Adriana. E com signar em ata, inclusive, aqui, pós-programa, essa presença reiterada, porque... Você já sai daqui intimada. E foi um programa... Vou pegar meu token para assinar digitalmente. Exatamente. Sob pena de coerção, viu? A condução coercitiva. Então, a gente tem esse problema aqui, Adriana, que o programa voa ao tempo, a conversa é boa. Voa mesmo. A gente está aqui contando, quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, não é possível, porque já chegou na hora do fim do programa. Eu queria agradecer muito a sua presença, mas antes de agradecer e de passar para os meninos também fazerem os agradecimentos a você, eu queria que você deixasse uma mensagem para... Como você bem falou no início da sua fala aqui, a gente, a nossa missão é esperançar, né? O que é que você espera da justiça do trabalho daqui para frente e como um fator social para a contribuição de evolução da nossa sociedade? Eu não acredito em esperar, como eu falei, né? Eu não acredito em esperar, eu acredito em ação. Sim. Eu só acredito na possibilidade que em qualquer lugar social que a gente ocupe, especialmente nesse lugar, que é um lugar de justiça, é um lugar de uma justiça que ganha e que possui credibilidade junto à população, então é ainda uma justiça que a população se identifica, que a população acredita. Eu não acredito nunca em esperar, eu acredito em agir, em fazer. E para mim, um dos grandes ganhos do poder judiciário nos últimos anos, inclusive a partir do CNJ, foi perceber que o judiciário, ele não pode transformar a sociedade continuando inerte, parado, esperando a ação chegar e só interpretando e aplicando naquele caso concreto. Então eu acredito muito na justiça como uma organização também capaz de promover transformações educacionais, também capaz de promover transformações via políticas públicas, via participação, ainda que seja uma participação colaborativa em ações que possam levar uma forma de pensar ou de transformar a realidade da população. Então a gente não pode esperar. Eu já saio daí, eu acho que a gente não espera nada, se a gente esperar, passou. Eu acho que a gente precisa a esperança, agir, transformar essa ideia de que a gente está esperando algo em agir para que algo se concretize. Então se eu posso deixar alguma ideia de missão do que eu penso que seria a justiça, eu falo desse papel social que a justiça... Então a gente não pode também esperar para compartilhar essa ideia, essa mensagem com os nossos amigos, com as pessoas do WhatsApp e dizer para você que se você gostou do programa, curta. Ativa o sininho que você esqueceu de falar. Ative o sininho da notificação, se inscreva no canal da TV Argumentando, se inscreva no canal de lei, siga no Instagram, nos outros canais, né? E leve...